Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer o que eu descubro. Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa questão que veio à tona no final desta tarde, possível reformulação do Vitória. Conversamos com várias pessoas do clube e fora do clube e o Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Esporte Clube Vitória, falou sobre esse tema de, entre aspas, lista de dispensas, tá bom? Deixa o seu like aí, minha gente. É importante para nós. 2 mil likes é nosso objetivo desse vídeo. E se não for inscrito, não for inscrita, aperta em inscrever-se e venha junto com a gente para saber muito do Esporte Clube Vitória. Antes de nós falarmos sobre essas questões que nós temos de apurações e tal, eu queria escutar o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol do Vitória, e trazer à tona o que ele disse com relação a isso, né, de entre aspas, lista de dispensas. Vamos lá? Vamos ouvir o Ítalo Rodrigues agora aqui no canal do Dinâmico, né? Vamos ver. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo que está ligado no canal do Dinâmico. Então, é muito importante a gente frisar, e eu sempre tento fazer isso, que a gente está tentando desenvolver um trabalho de excelência e de muito profissionalismo e profissionalização do Esporte Clube Vitória. Então, para isso, é importante dizer que eu, a partir de mim, enquanto eu estiver no clube, não vai existir lista de dispensa. Não vai existir lista de saída. Eu acho que não é assim que a gente deve tratar as coisas, e principalmente os profissionais que estão dentro do clube, que se dedicam e que trabalham diariamente. O que acontece, que é, obviamente, normal despertar a alguns clubes o interesse de alguns atletas que aqui estão, que não estão sendo muito utilizados, assim como os que estão sendo muito utilizados também despertam. Às vezes, os que não estão sendo muito utilizados também despertam o interesse. E a gente, a partir de um interesse de um possível clube, se for interessante para o atleta, se for interessante para o Vitória, a gente senta, conversa e trata as coisas da forma mais profissional possível. Então, é importante esclarecer, é importante que a torcida do Vitória fique ciente e que a gente está tentando fazer tudo da melhor forma para o clube, da forma mais responsável, inclusive financeiramente, porque a gente precisa se preocupar e precisa planejar todo esse lado também. Muito legal. Esse foi o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol do Esporte Clube Vitória. Olha, nas apurações que nós fizemos, a gente soube de algumas coisas. A primeira delas é que realmente o jogador Nicolás Dibli deve deixar o Vitória, não deve ficar. O Vitória quer contratar mais atacantes de beirada, mais meias extremos. E a situação do Nicolás Dibli é real, afinal, já existe até uma conversa com o jogador para ele deixar a agrimeação. Vamos aguardar e ver o desfecho de tudo isso. A intenção é que até semana que vem esteja resolvida essa questão. João Vitor é um jogador que o técnico Léo Condé gosta bastante. Eu soube que não é a intenção do Vitória se desfazer do jogador. Vamos ver. De fato, o Vitória recebeu muitas propostas para o João Vitor, é verdade. Mas é muito difícil que ele saia. Diego Torres, o Emerson Júnior lá de Alagoas, já trouxe a tona de que o CSA tem interesse na negociação do jogador, na contratação, desculpe, e existe negociação até, segundo o Emerson Júnior. Então, a gente vai esperar aí esse tempo, né? Rodrigo Andrade, gente, que não deve renovar. Na verdade, eu não vou dizer que não deve renovar. O Vitória tem interesse total. Eu soube que até o jogador está até legalzinho assim para renovar com o Vitória. Não tem nada definido ainda sobre isso. Mas o Vitória já foi até o mercado, já foi até o mercado da bola para tentar contratar o jogador, né? Um jogador para essa posição. E aí a gente vai esperar. A intenção do Vitória, e é bom, rapaz, quando acontece esse tipo de coisa, que a gente vai apurando e conversa com várias pessoas e sabe de outras mais. A intenção do Vitória é contratar mais 5 ou 6 atletas e que alguns deles, ou todos, estejam no Vitória 15 de junho. Para que eles já estejam adaptados e dia 3 de julho, quando o Vitória registrar os jogadores no BID, eles já estejam de boa aqui. Adaptados ao time, ao técnico, à forma de jogar, ao barradão, a tudo. E a Salvador. Então, vamos esperar aí o desfecho desta questão, tá legal? Se inscreve no canal, não esquece não. Deixa o seu like aí, Metinha, de 2 mil likes apenas. E comenta o que você está achando de tudo isso que a gente está vendo aí. E também o que disse o Italo Rodrigues, beleza? Sucesso ao Vitória. Eu só temo pelo prosseguimento da Série B, nesse sentido, porque quando há esse tipo de questão, aí tem uma conversa aqui, outra conversa ali, eu não sabia disso, como foi e tal. E eu fico meio receoso com esse tipo de situação, mas espero que o Vitória esteja ainda unido, e tenho certeza que está para que essa tomada positiva seja prosseguida e o Vitória siga a lida da Série B e conquiste aí o tão sonhado título, por que não, né? Um tem que ganhar, que seja o Vitória. Valeu, gente! A todos um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abração e valeu!